Bem-vindo ao canal Padawan, o player que fala com vocês é o Padawan e galera Desafio de hoje Fortnite, já peguei um presente, o presente foi bem bobinho Vem aqui ó, use o presente que é o de ontem que eu não consegui acabar E abra saque congelado, abra saque congelado, que esquisito Mas eu vou mostrar pra vocês, vamos jogar na equipe, tumulto, claro Vamos ver se a gente vai sair do lado certo, mas eu vou mostrar pra vocês onde fica Já se inscreva no canal, deixa seu like, não esquece de compartilhar com os amigos Desafio de hoje, e assim que o ônibus decolar, eu volto Muito bem galera, muito bem, já saímos do lado que dá pra pegar mais, os saques O nome é meio esquisito, mas eu vou mostrar pra vocês, aqui ó Vocês vão marcar aqui, aqui tem vários saques Aqui ó, é uma estrutura nova diferenciada que tem ali ó Olha lá, tá vendo, é uma estrutura totalmente de gelo Essa vai cair ali, coordenada, vou ver a coordenada aqui, pera aí pra vocês Coordenada G6, G6, tá girar o cara dali, tá vendo, caraca, que nevasca, que maluco Isso aqui é novo no Fortnite, hein, a neblina bizarra ali, cara Paradinha pra coçar o olho Não sei se eu vou conseguir quebrar, ei, tem um monte aqui, show de bola, vamo lá, vamo lá Escolher um aqui, vamo quebrar um Isso aqui ó, se a gente vem aqui, fica aqui só quebrando, ó O objetivo é quebrar essa bodega aqui, que eles chamam de saque, que tá congelado, beleza Você vai quebrar dois desse aqui Quebrar um aqui, vai completar o desafio, tem que quebrar dois Não sei se por ajuda de alguém, eu tenho que ser útil mudar a pancada, eu não sei como que funciona Eu vou tentar aqui na minha aqui, vamo ver, vamo ver Ó, 3500, 3500, vai tá acabando, acabando Aê, tem que ser dois, beleza, vamo pegar mais um aqui Acho que dá pra gente pegar mais um, né Vamo achar mais um pra cá Se você achar um desse, caramba, nevasca no Fortnite, cara, que maneiro Se você achar o, aqui, se você achar um sabre de luz É muito mais rápido Tá, vamo usar aqui essa metrante aqui O sabre de luz, detona ele bem rapidinho mesmo Então vamo dar uma picaretada mesmo aqui, na casa do meu, é microfonado Aê, vamo completar a missão Ué, não completou? Tem que ser em partida diferente, só falta Deve ser, eu acho que não li tudo, hein Ah não, completou Show de bola Como é que, deixa eu ver, completou? Olha lá, completou, abre o saque congelado, show de bola Completamos aqui a nossa missão Se te ajudou, se você gostou, deixa seu like Se inscrevam no canal, não esqueçam de me seguir no Twitter, Facebook E nas outras redes sociais, falou? Agradeço muito a sua audiência, um abraço Tamo junto, compartilha com os amigos aí Valeu, caramba, cara Que mudança, que absurda do Fortnite, hein Nunca vi essa nevasca Achei maneiro, diga-se passagem Então é isso aí, valeu, agradeço a sua audiência Eu fui, até o próximo vídeo Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau